Beleza, vamos testar aqui. Eu vou estar comprando essa arma aí para a gente jogar o decorrer do game todo, né? Até o nível que a gente for. Essa conta aqui vai ter uma nova, uma pancadaria daqui a três dias, mas eu não quero saber disso, cara. Eu quero saber de subir de nível, beleza? Vamos subir de nível. O começo, galera, realmente é muito chato, cara. Porque a gente está com arma ruim, né? Caem jogadores não tão experientes e tal. E isso não é uma coisa legal. Mas todo jogo é assim, né? Todo começo é mais chatinho e tal. Depois, quando chegar no nível 20, que as coisas vão começar a ficar melhor. Vem. Eu sei que você está aqui. Otário. Eu sabia que você estava aí. Vamos carregar a arma. Opa. Tem um cara ali em cima. Vou puxar. cadê o cara? Caraca, zero pontos, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai sair aqui, ó. Otário. Vai, bestão. E aí, já era. Tá morto também. Nossa! E aí, já era. Tá morto também. Meu Deus. Nem bala eu tenho mais barro. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Galera, eu vou me esconder aqui, cara. Porque eu preciso trocar. Eu não tenho bala de nada, cara. Nossa, que time ruim que a gente pegou, velho. Nossa, mano. Que isso, cara? Eu não morri nessa partida. Eu não morri. Que isso, cara? Eu fui pra cima dos caras e tal e nada. Tá. Tá. Eu não morri, velho. Eu não morri na öyle. Tá. Tá. E aí, velho.